Olha lá, olha o Emerson lá, mandando, manda a doa. Boa, Emerson! A gente pegou pelo rabo, viu? Preta, não é? Preta, não é? Preta, não é? Preta, não é? As pretinhas estão saindo aí, olha! Essa é a família, não é a pretinha, né? Pretinha! Africana! Olha lá! Vamos entrevistar o nosso pescador! Tá pegando bastante peixe aí ou não? Tá! Mas desse jeito você não pega peixe aí? Desse jeito você não pega peixe aí? Ah, já peguei hoje! Pegou o quê? PPP! Olha lá! Da preta! Da preta, hein? Boa Emerson! Show de bola! Ei! Você não vai pegar tirápia? Não! Você vai ter que pagar aluguel aqui da minha barraca, hein? Hã? Então eu já vou desocupar! Hã? Hã? Mas por que você não quer pescar ali no lugarzinho seu lá, top ali, ó? Hã? Ali, ó! Lugarzinho seu ali, top! Pra pescar! Você tá meio desanimado por quê? Ali é onde o Márcio Tarris já tava, né? É! Ele vai entrevistar o... Seu caro? Não! Ele é muito bruto! Não! Vai! Seu caro, conversa um pouco! Não, mas hoje eu vou entrevistar o senhor! E já vai ajudar a Dona Helena a fazer o almoço ou não? Eu vou subir já! É! Eu vou subir já! É! Vai ajudar a Dona Helena? É! Você não vai pra cidade não? Hein? Não! Tô falando com o senhor! Então eu... Eu disse que pra cidade cedo! É! Não! Mas o problema é meu! É! Mas se você não vai ajudar a Dona Helena, você vai apanhar! Apanha de quem? Da Dona Helena! Você não apanha? Você não apanha? Você não é bunda mole? Bunda mole! É! Depois que fica velho, fica o quê? Bunda mole! Eu não fico meio bichona que nem você, né? É! Mas o que que é? Fica frouxo, bunda mole? Não sei! Eu vou ser o primeiro pra você! Ha! 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 É frouxo! É frouxo! Hã? Frouxo! Depois que fica velho... Você já tá frouxado faz tempo, hein? Depois que fica velho, fica frouxo, bunda mole, pau mandado... Né? Tem sinal que você tá velho, né? É bastante velho! Tô que nem o senhor, sim! Só o pó da rabiola! É o escritorião aqui hoje, ó! Moçada aqui pescando do lado... Vem pro pão, mortadela! Como que faz o... Vem o quê? Vem pra... Vem o quê? Vem o quê? É! Vem a mortadela! Vem pro pão, manteiga, mortadela, o que que é? Dá uma atenção naquele bicho também, lá! Naquele bicho lá? Hã! Aquele bicho é filho de quem? Aquele bicho lá é filho de quem? Sei lá! É de onde vir essas pragas aí! Hã! 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 Olha lá! A bicha que ele tá falando é aquele lá, ó! É! É bichona também? Puxou o pai? Não! É! Mas quem que é o pai? Depois que começou vim aqui no rancho, acho que... Pegou a doença sua, viu? Quem que é o pai? Ah, não sei! Hã! Não sabe quem que é o pai? Hã! Pode tá cheio por aí! Hã! 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 Mas... Mas hoje que o pai também deve ser uma bichona também, não é? Hã! Bichona faz tempo! Hã! Faz tempo! Puxou o pai? Não! Não sei! É! Mas o senhor falou que o senhor não é o pai? Olha pra cá mesmo! Hã! 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 Olha lá, ó! O menino falou que não é bichona não! Então é só o pai que é bichona! Hã! 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 Tchau! Obrigado! Hã! Aí ó! Vem pro pão mortadela! Aí ó! Vem pro pão mortadela! Aí ó! Ó! Tô pescando com massa! E pega pelo... Pega atravessado o bicho! Ó! Tô pescando com massa! Pega atravessado o bicho! Ó! Ó! Não chegou a comer não? É! Pode ver que esse peixe ele é meio bicho! Ele vem pelo rabo! Ó! Tá filmando! Ó! Bonito hein! Aí ó! Vai lá! Leva lá pro Meme lá! Ó! 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 Viu seu Hélio? Fala assim pra turma assim ó! Inscreve no canal! E dá um joinha! Dá um like! Ah! Fala assim ó! Estou... Estou muito ocupado aqui! Ó! Fala assim ó! Pessoal! Pessoal que assiste o canal! Fala assim ó! Inscreve no canal! Inscreve! Repete o que eu tô falando! Aqui! Repete! Ô! Caipira! Fala assim ó! Olha pra cá! Inscreva-se no canal! Fala assim ó! Abaixa mais aí! Fala aí! Fala aí! Ó! O meu inscrito hoje tá meio revoltado! Olha aí ó! Como que tá o escritório hoje ó! Hoje ó! Hoje é dia... 9 de Janeiro! 2024! Eu acho que já tá fazendo o efeito já da... da lua nova que tá chegando e a pescaria já tá ficando ruim! Beleza? Tamo junto! Só pega quem pesca hein! Vem pro pão mortadela! Sr. Hélio como que fala? Vem pro pão! Vem pro pão mortadela! Tchau! Obrigado! Olha lá! Olha o menino de novinhação! Menino perigoso! Aí ó! De novo! Só vai dar o Emerson hoje no vídeo novamente! Falar que nem o... O seu... O ingrato do Cercinha! Só... Pesca quem pega hein! O Celsinho fala só pesca quem pega hein! Em vez de falar assim só pega quem pesca! O bicho todo tá apaiadinho! Essa aqui que é? Da branca ou da preta? Essa já é branquinha! Branquinha? Tem que ir pra cá! Me lê! Hum! Mudei meu pão que a pesca é minha! Mudei um pouco a pescaria minha! O estilo ó! Mudei um pouco a pescaria minha! tá tudo na isca, na massinha aí mais pra semana vou comprar bichinho e vou colocar bichinho também, vou reduzir o número de vara com relo tesourinha e vamos mais no iscado, porque os bichinhos estavam comendo até hoje estavam comendo peguei duas boas na boquinha e é desse jeito que tá o modelão nosso aqui hoje, o procedimento beleza tchau, obrigado bom aí ó tamanho do mandio também ó semana eu descarreguei dois caminhões de mandio aqui pro pessoal pegar mandio pra quem gosta de pegar mandio aqui ó olha o tamanho da olha lá o estaco aí ó não tá lá ó olha que perigo viu tem mandio na área aqui também vem pro pão mortadela eu não sei o que que se a simpatia que esse menino fez viu olha olha ah tá louco cansei de filmar olha aí ó olha aí ó olha que preta bonita ó tá parecendo as pretinhas hein olha tá parecendo as pretinhas ó ó ó ó ó ó E aí, Sersinho, ó, é só pesca quem pega, hein? Ó. Essa tá gorda, né, Sersinho? Minha Nossa Senhora, ela é essa, Sersinho? Hein? Essa tá gorda, hein? Ó. Mostra o corpinho dela pra cá. Ó, Sersinho, aqui vai pra vida, hein? Vai pra vida? Ó a gordura. É. Aqui vai desovar. Vai desovar? Aí, ó, viu, ó? Aqui a gente faz a pescaria consciente também, ó. Tá gordona, provavelmente tá ovada, foi pra vida. Ó, vamos fazer aqui, ó, uma despesca aqui, ó, com o nosso amigo pescador aqui, Emerson, aqui, ó. E só no parcial, tá, meu amigo, do dia, que dia que é hoje, é? Nove, né? Nove de... Só na manhã, ó. Só de janeiro, aí, ó. Rapaz, olha só. Deixa eu pôr aqui, pôr por dentro aqui do... Ó. 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 E, ó. Essa é uma parcial, só de hoje, aí, ó. Só de manhãzinha, ó. Joga. Aí, ó. Ó, o nosso amigo pescador Emerson, que hoje tá matando a pau. Certo, Emerson? Certo, Fredo. Vem pro pôr, mortadela. Aí, ó. As matadeiras do homem aqui, ó. Ah, mas eu acho que também o cara tá pegando peixe também, porque tá com mascote aqui, né? Docão. Ô. Doc. Ô. Opa, pegou uma lá ou não? Olha lá, ó. Na boquinha. Na boquinha lá também, ó. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Você vê? Só pesca quem pega, hein? Rapaz, tá quente, hein? Eu já vou fechar minhas atividades agora de manhã, que tem alguns compromissos. Aí, mais pra semana, a gente volta aí. Beleza? Vem pro pão, mortadela. Tchau, obrigado.